Olá pessoal, de volta com mais ofertas para vocês aqui na Vega Automóveis, na Rua Marechal Floriano, bem no centro. Você está já, Michele, boa tarde. Boa tarde. Michele é a nossa anfitriã aqui hoje. Vamos começar mostrando as ofertas que nós temos para hoje, sexta-feira. Você pode fazer só quanto a proposta. Primeiro carro que eu tenho está aqui, um Astra, Michele. Pode falar dele para mim, por favor. Temos um Astra Sedan 2006-2007 Flex, completo, no valor de R$ 38.900. Aqui eu tenho um Fiat Uno. Nós temos um Fiat Uno Fire, quatro portas, 2004-2005, com ar, trava e alarme, no valor de R$ 23.500. R$ 23.500,00 para esse Fiat Uno. Muito bonito. Agora um Vectra, né? 2.2 MPFI. Olha que espetáculo. Nós temos o Vectra 2000, completinho também, no valor de R$ 24.900. R$ 24.900. Qual o ano dele? Esse Vectra de ano 2000. É 2.2, gente. 2.2, espetáculo. É um carrão. Claro que vale a sua conta proposta também, né? Com certeza. Agora a carreta está ali. Olha só, uma Mitsubishi. Isso, uma L200, Triton Alt, 2008-2009. Detalhe, ela é a diesel, R$ 120.900. R$ 120.900. Isso. Também está valendo a sua conta proposta. Também tem uma linha de financiamento para esse carro aí, espetacular para você. Não perca, então, portanto, venha correndo aqui na Vega Automóveis, Marechal Floriano. 1855. Muito bem. Telefone para informações? 3212-6000. Celular que fala com você ainda hoje. É, no 8823-3886. 8823. 3886. Obrigado você, Michelle. E uma ótima tarde, tá bom? Obrigada você, querido. TVK, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Vamos lá, pessoal. Continua com mais ofertas para vocês aqui na Multicar, Ilha dos Araújos. Bom, o próprio nome já diz, todo mundo já sabe. Avenida São Francisco, número 100. Você está jóia? Tudo bem, Leila? Tudo bem, querido? Ei, amigo, você está jóia? Vamos começar, então. Primeiro carro, aí o que é, Leila? Está aí, uma F250 2001, muito conservada, nova para vocês conferirem aí. Vai lá, Hamilton, dá o preço aí, Hamilton. Sim, XLT, um carro assim, procedência 1000, vou fazer esse carro 56,900. 56,900. O outro carro que tem lá, agora é o... Vai aí, agora nós estamos aí com um Corsa 2008, 4 portas, muito novo também, 1.0. E o Hamilton vai falar para vocês também o preço dele aí. Vai lá, Hamilton. E com ar-condicionado, gente, o melhor que está tendo aí, com esse calorão de Valadar, ninguém merece um arzinho. Esse carro, eu faço nele 26,890. 26,890. Está aqui atrás de mim, olha, dá até para ver, olha. Está aqui um... Esse é lindo, esse é 2005, completo. Esse tem ar, direção, vidro, trava, está pronto para sair, para viajar. Todo o revisado 2005, 1.0. O Hamilton vai falar o preço. Para vocês aí, esse preço promocional, vou fazer 23,500 para vocês. Vamos lá. Vamos lá atrás, nós temos um Gol. Um Gol Power, 1.6, com ar, direção, vida e trava. O nome já diz tudo. Volkswagen, gente. Leila, fala um preço bacana aí para a gente. Ó, esse carro, vocês vão vir aqui, que a gente está com a super oferta dele. Ele é um motor 1.6, não está achando mercado esse motor 1.6. Vocês vão vir aqui, que nós estamos com a super oferta esse final de semana dele. Preço a combinar, portanto. Liga para cá, o telefone está embaixo. E para a saideira, nós temos o quê? Fiat Uno? Nossa, um Fiat Uno 2003, 2004. Completinho com ar, vidro, trava, alarme. Único dono. Leila, fala um preço bacana esse ano para nós. Tem Choromela, 18 e 200. Você já viu que está parecendo o Fátima Bernardes e o William Bonner? Não é? Vamos lá, mais um ainda. Tem mais um ainda, picape estrada. Notam, olha que estrada, gente. Cabine estendida, 2006, já vem de série, com direção. Quatro pneuzinhos, cime novo, uma cor maravilhosa, que é um metálico, gente. Vamos lá, Leila, fala um preço essa estrada para o pessoal aí. Você leva um carro desse por apenas 24,5. 24.500 reais. Essa é a dupla dinâmica. Pode com isso, rapaz? Ninguém pode, né? É só vir aqui na Multicap para conferir. E dizendo a vocês todos aí que estão assistindo nós nesse momento, que nós estamos com o IPVA 2009 todo pago, viu, gente? E um tanquinho de gasolina dependendo das condições. Olha lá, olha lá que o Amil está prometendo. Estão me banindo do TVK já, tá vendo? É, agora é só a Leila e a Amil. Dá um pulinho aqui, fala de negócio com a Leila, com a Amil. Eu tenho certeza que vai sair um ótimo negócio. Pode fazer uma contraproposta também. Isso aí, gente. E dizendo mais, hein? A Multicap, hoje, juntamente com o Kennedy, que voltou para a gente aqui, que é uma pessoa nota mil. É, tô vendo. É, nós aí. E o endereço da Multicap aqui, vamos falar? Vamos lá. É a Avenida... São Francisco, número 100 e o telefone de contato mais cotado, 83275-1166. É isso aí, obrigado a você. Muito obrigado a você, uma boa tarde, Kennedy. Boa tarde, obrigado a você também, Leila. E a partir da semana que vem, nós estreamos lá, TV Record. É isso aí, um abraço. Obrigadão. É isso aí. TV Car Negócio, pra gente, é coisa séria. Próximas ofertas. De volta, trazendo mais ofertas pra vocês, aqui na Y Veículos, na Avenida Minas Gerais. Todos já conhecem muito bem. Léo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá para as ofertas de hoje da Y Veículos, começar com uma super de uma oferta, um carrinho muito em conta. É esse chevetinho, hein? Chevetinho, 82, 4.900 reais. Olha só, 4.900 reais pra esse chevetinho, 82? 82. 82. Anda a pé, quem quer, tá vendo? Já começou bem. Agora vamos lá. Hoje é só linha de picapes. É a primeira o quê? Hilux? Promoção de picape, fim de semana. Primeiro carro aí é uma L200. 95 a diesel, 4x4, super conservada, 21.900 reais. 21.900 reais. 900 reais, tá aí pra você. Muito bem. Ó, a próxima picape que eu tenho agora é o quê? É Saveiro? É uma Saveiro 2006, 2006, branca, flex. Carro pra 22.900 reais. 22.900 reais esse Saveiro, tá aí pra você. Depois tem outra picape. Nós temos aí uma Saveiro também, 2004, com área e direção. Carro pra 22.900 reais. 22.900 reais pra esse Saveiro, é isso? 22.900. Muito bem, bonita. Qual o ano dela, 2000 e...? 2004. 2004. Agora nós temos uma picape Montana, mais uma picape. Montana, prata, metálica, área e direção, 23.900 reais. Agora eu tenho outra picape lá, S10, é isso? É uma S10, cabine dupla, 4x2, 2002, 2002, completíssima, 44.900 reais. Agora eu tenho sim a Hilux, que eu tava falando, né? Isso, a Hilux 2006 SRV, a top de linha, não tem nenhuma acima dessa daí. 4x4, 96.000 reais. E a última picape pra encerrar é uma S10 também, olha só. Uma S10, essa é a gasolina, essa Flex Power que saiu agora. Ah, é Flex Power. Completíssimo carro. Carro pra... Qual o ano dela? Ela é 2007, 2007. 2007, 2007. Carro pra 52.900 reais. 52.900 reais, tá aí pra você, 52.900 reais. Todas essas picapes, tem uma conta proposta ainda, Léo? Como é que é? Olha, pode vir que tem churumela. Tá valendo churumela. Se você tiver um carro mais usado também, pode trazer que a gente troca também, né? Na hora. Pode ser carinho de 2.000, 3.000, 4.000, não tem problema. Aqui a gente rola. Sem problema. Na hora. Dá um pulinho aqui, portanto, na Uai Veículos, na Avenida Minas Gerais. 1.941. E o telefone pra informações? 3.225. 3.677. Celular que fala com o Léo ainda hoje? 8.4.0.3. 4214. 4214. Léo, obrigado você. Obrigado você. Uma ótima tarde, tá bom? Obrigado você. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas.